Você sabia que com pequenas mudanças na sua rotina, você pode acelerar o tratamento da depressão? Eu sou Cristiane Schumann, sou psicóloga, sou doutora em saúde e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sete mudanças que ao fazer na sua vida você vai estar acelerando muito o tratamento da depressão. A depressão é um transtorno mental que acomete 20% das pessoas ao longo da vida. Ou seja, uma em cada cinco pessoas teve ou terá depressão em algum momento da vida. Bastante gente, né? E muitas pessoas perguntam, e quais são as causas da depressão? Bom, sugere-se que a causa da depressão seja multifatorial, ela seja por muitos fatores, mas que existem dois fatores que são os principais, que são os mais importantes. O primeiro é o fator genético. Pesquisas científicas têm mostrado que a correlação genética de transtornos de humor é bastante alta. Então, os filhos de pais com transtornos de humor têm maiores chances de também desenvolverem transtornos de humor, como é o caso da depressão. E uma outra causa bastante evidente que parece afetar muito o processo depressivo são os hábitos de vida. E olha que interessante. Se enquanto nos componentes genéticos a gente não tem controle, a gente não consegue mexer, no nosso estilo de vida a gente pode e a gente deve fazer mudanças para que esse estilo de vida ele trabalhe em nosso benefício e não em nosso prejuízo. Nessa linha, eu vou te apresentar aqui sete sugestões de mudanças rotineiras nos seus hábitos que certamente vão te auxiliar no tratamento da depressão. Primeiro hábito, que é extremamente importante, incluir atividade física na sua rotina. Já se tem muitos achados científicos de que as atividades físicas, de que os exercícios físicos, pelo menos 30 minutos, de duas a três vezes por semana, pode sim provocar mudanças na nossa química cerebral, estimulando ou produzindo hormônios e neurotransmissores que são extremamente importantes para a nossa saúde mental. A alimentação, a nossa alimentação, ela é o combustível para o nosso corpo. Aquilo que a gente alimenta, aquilo que a gente come, é o que vai predizer o tipo de substância que o nosso organismo vai produzir. Então, alimentos que aceleram o nosso metabolismo, alimentos que aumentam o processo inflamatório, tudo isso vai influenciar na nossa saúde física e na nossa saúde mental também. O ideal, portanto, são alimentos o mais naturais possíveis, né? Tem aquela máxima de descascar mais do que desembrulhar. Então, evitar açúcar, evitar alimentos ricos em cafeína, evitar alimentos que são muito inflamatórios para o nosso organismo, evitar alimentos em algum período do dia ou da noite, optar por uma alimentação mais natural e mais saudável vai fazer muito bem para o seu corpo e para a sua saúde mental. Terceira dica, encontre prazer na sua rotina. E aqui existem dois vieses, né? Você pode começar a contemplar as belas coisas, as coisas divertidas no seu dia a dia, a ponto de, sei lá, contemplar uma flor, respirar um ar mais fundo, ir passear numa praça perto da sua casa, por exemplo, quanto incluir nas suas atividades rotineiras uma prática prazerosa. Então, vamos supor que você adore cantar. Você pode incluir no seu dia a dia aulas de canto, um karaokê, um aplicativo para cantar, né? Para gravar a sua própria voz, por exemplo. Então, coloque no seu dia a dia atividades prazerosas, inserindo essas atividades na sua rotina ou contemplando mais as belezas e os prazeres da vida naquilo que você já faz todos os dias. Quarta estratégia. Cuide do seu sono. O sono é muito importante para a regulação do nosso corpo e para a regulação da nossa saúde mental. Você já parou para perceber que as pessoas que estão doentes, geralmente elas dormem muito? A mesma coisa acontece com quem tem também algum tipo de transtorno mental, como é o caso da depressão. Muitas pessoas que estão sofrendo com a depressão acabam dormindo mal à noite, trocando a noite pelo dia e isso faz muito mal a elas. Então, faça uma higiene do sono, se prepare para esse momento de dormir. Aqui no canal da Cazuli tem outros vídeos que vão te ajudar a cuidar melhor do seu sono, a ter uma noite mais tranquila e de mais qualidade no seu sono. Então, depois desse vídeo, busque outros aqui mesmo no canal para te auxiliarem a cuidarem melhor do seu sono, porque esse momento é fundamental para ocorrer uma regularização metabólica do seu corpo e também das substâncias responsáveis pela sua saúde mental. Quinta dica, faça um diário emocional. Comece a anotar como você está se sentindo ao longo daquele dia. Como é que você se sente de manhã, à tarde, à noite? Como é que você se sentiu ao longo do dia? Foi um dia cansativo? Foi um dia agradável? Foi um dia que você sentiu muita raiva? Foi um dia que você ficou mais triste? Foi um dia que você se sentiu melhor do que habitualmente você se sente? Faça um diário das suas emoções, porque isso vai te ensinar um pouco mais a identificar o que você está sentindo, a organizar o que você está sentindo e a nomear o que você está sentindo. Sexta estratégia. Mantenha ou retome contato com pessoas especiais. Você já percebeu até aqui nesse vídeo, né? Que é ir na contramão de tudo o que você já tem feito até aqui. Ai, Cris, depois que eu comecei a ter depressão, eu parei de fazer atividade física, eu tirei as atividades prazerosas do meu dia a dia, eu passei a não comer bem, eu não durmo melhor, eu não durmo bem mais, eu me afastei das pessoas que eu gosto. Perceba que você precisa, portanto, fazer exatamente o caminho inverso. As pessoas que são importantes pra você, que te fazem bem, que contribuem pra sua saúde mental, pra sua saúde física, pro seu dia a dia, pro seu bem-estar, você precisa se reaproximar dessas pessoas. Então, mande uma mensagem perguntando como essa pessoa está, convide pra tomar um café, mesmo que isso envolva esforço. Presta atenção nisso, porque isso é importante. Não vai ser fácil colocar isso aqui em prática. Vai faltar energia, vai faltar disposição. Às vezes você vai acordar com essa ideia, mas ela vai enfraquecendo ao longo do dia. É muito importante que você não desista dessas ideias que surgirem na sua cabeça. O processo da depressão é um processo que a gente precisa realmente fazer força contrária ao movimento da manivela, percebe? Se a gente deixa a depressão ir, a tendência é que a gente vá piorando cada vez mais. Então, pega essa manivela, vamos começar a puxá-la no sentido contrário. Já pega seu celular aí agora, manda uma mensagem pra alguém que é especial pra você. Faz um convite, convida pra ir na sua casa. Peça ajuda pra essa pessoa, mas retome o contato. E por último, mas não menos importante, engaje no seu tratamento. As pesquisas científicas têm demonstrado a eficácia de um tratamento combinado entre psicofarmacologia e a terapia cognitivo-comportamental para o tratamento da depressão. Então, busque tratamento. Existe tratamento efetivo. Você pode se livrar desses sintomas, dessa sensação, desse afastamento que você tá tendo das pessoas que você gosta. Isso pode acabar. Não exite em buscar ajuda, porque existe tratamento efetivo. E se me permite a indicação, nós aqui do Grupo Casulha, nós podemos conectar você ao profissional mais indicado pra atender o seu caso. Então, qualquer dúvida, se você precisar de uma avaliação, se você quiser passar por um atendimento, é só fazer contato conosco, que a gente te conecta ao melhor profissional que possa atender o seu caso. Quaisquer dúvidas ou sugestões de novos vídeos, enfim, comentários sobre esse também, pode deixar aqui que é sempre um prazer interagir com você. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.